Você acha que ela vem? Não sei, eu fui até lá no outro dia tentar falar com ela, mas eu não consegui Oi, eu preciso muito falar com a Alice, ela tá aí? Não! Não, não, mas é urgente, é sério! Menina, vai embora! Vai embora! Vai falar com ela sobre aquilo? Será que vai ser menina? Eu quero que se chame Maurício! Quando você for falar com ela, leva um girassol, ela adora girassóis! Gente, temos um problema! Beatriz, você vai fazer o papel da Verônica, coloque agora o figurino dela, já! O que aconteceu com a Alice? Como pode o amor aprisionar? Por que eu iria querer amar? Amar? Mas como poderia eu viver tão vazia? Eu escolheria mesmo sofrer pra sentir o amor? Não sei, ela não veio mais! Por quê? Não sei, não veio e ponto! Eu preciso falar com ela! Não, vai, vai, volta logo! Dá um jeito de trazer ela, eu não quero fazer a Verônica! Peraí, peraí, você vai! Eu volto! Eu preciso falar com a Alice, a gente ensinou muito junto! Eu preciso convencer ela a voltar! Mas como poderia eu viver tão vazia? Eu escolheria mesmo sofrer pra sentir o amor? Doutor, o procedimento é seguro? Doutora, a senhora não falou com ela? Doutora, a gente vai fazer o que der! Doutora, por favor! Doutora, por favor! Doutora, por favor! Eu vou ter um troço! Ele foi mesmo atrás dela? Foi! Quem te deu notícia? A mãe dela ligou, né? Mas ela não tinha mãe! Disse que era a mãe dela! E agora? Sei lá, achou! Que vou comprar um fogão novo! Fogão? Você gosta daqueles bolos cheios de confeitos coloridos que mais parecem formiguinhas coloridas? Prefiro pastel! Pastel de macarrão! Eu gosto de goiaba! Eita! Quanto é que tá o quilo do ovo? Se você deixar, eu posso fazer um sanduíche de mostarda no seu forno novo! Eu gosto de goiaba! Pode até ter formigas de verdade! Não! Eu gostava mesmo! Era daqui a tempo que eu sabia falar turco! Vai que o manual vem em Aramaia! Sem graça, o povo! Coloca no dedo, você vende toda a flor só na minha tomada! Imagina, você tá louca! Um cachorro na tomada explodiria! E no master pegaria o resfriado! Vem cá, ó! Ele já morreu ano passado, hein! Como era mesmo o nome dela? Alice... Alice! 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 Piá... Não vai entrar? Não! Deixa o pessoal se arrumar! Sabe, Piá... Eu queria você ir lá em cima do palco com a gente! Eu queria estar no palco com vocês! Tem certeza de que não dá mais? Tá doendo ainda? Eu acho que não ia ficar perfeito Meu tornozelo tá inchado ainda Tá triste aqui É, eu sei Subir nesse palco Depois de tudo que aconteceu Relaxa Alguns anos vamos passar e você vai se lembrar desse dia Ele vai parecer tão bonito de longe Eu até poderia acreditar nisso Se você estivesse aqui no palco Comigo Talvez não, João Mas eu vou estar com você E a gente vai transformar um dia qualquer Um desses dias que ficam bonitos Pra sempre Pia Vamos entrar comigo? A galera vai gostar de te ver Chupa de latim É verdade Pior Cadê o Miguel? Foi atrás da Alice Como assim? Vocês não estão sabendo ainda? Eles não vão mais viver o sonho deles Isso não faz vocês perceberem como a vida é frágil? A gente tá aqui A possibilidade de viver o sonho que também é nosso agora Vamos fazer essa peça É o que eles fariam se estivessem aqui Vamos fazer isso por eles Sei que a vida não é justa Às vezes a escuridão Nos faz tropeçar e cair Nos faz tropeçar e cair O desespero faz o medo aumentar Mas não dura pra sempre o sofrimento E acredite amigo A vida vai continuar Não, não pode ser Porque só vejo pesar Porque só vejo pesar Para onde foram os sonhos Os planos Os planos Tudo acabou Viva 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 Não quero viver Veja Veja Não vejo Algo novo está Pra acontecer Não tenho força Lembre de nós Dói tanto agora Vai passar Creio um novo dia chegará O que eu vou fazer? Veja Veja Um novo dia vai nascer A esperança me renova para viver Mantendo os olhos firmes Malvorecer Cada passo do caminho Farei valer Que você chegou a hora Cada instante é um presente Quer ouvir o apósulo final Sinto o sol tocar meu rosto Não vou mais olhar atrás Nas asas deste som Voarei Enfim Enfim Angústia, pressão Porque não posso ser quem eu sou O medo, a dor Porque não me deixam voar Não posso, não devo Eu quero ir à tona pra respirar Consegui voar Consegui voar Consegui voar Consegui voar Asas deste som Obrigado.